Pois é, Tatu, foi um cachorro. Um cachorro que atravessou a Avenida Paraná, em frente ao Lago Aratimbó. Estava transitando esta motoneta Honda, esse rapaz que está sendo atendido aí. Chegou a atropelar o cachorro, amigo? Chegou? Chegou? Atropelou? Atropelou o cachorro? Vamos falar com o testemunho aqui, vem cá. Vem cá, Ricardo. Como é que é a nome da senhora, por favor? Meu nome é Cristina Cavaca. A senhora estava passando por aqui, viu, o acidente? Só eu e a minha filha que estávamos aqui, vimos o acidente. Eu freiei para o cachorro, mas ele não avistou o cachorro. Você estava de carro? Eu estava de carro, aham. Você estava de carro atrás dele? Eu estava de carro atrás dele, só que eu estava desse lado esquerdo e ele estava desse lado direito. E o cachorro atravessou, eu freiei e não deu tempo dele frear. O cachorro saiu do lago para o outro lado ou de lá para cá? De lá. Inclusive aqui tem muito problema de muito cachorro de rua, aqui no Aratimbó. E estão sempre atravessando e correndo. Sempre algum carro freia aqui, como eu sempre freiei. Aqui eu ando bem devagar, principalmente por causa disso. Já passou por isso? Já, já passei, mas nunca aconteceu nada comigo não. É. E daí nós avistamos. O que aconteceu foi que nós estávamos vindo, só o nosso carro estava vindo e ele estava vindo também. Só que ele não avistou. Eu o avistei de longe. Então eu vim andando devagarzinho, eu freiei. Ele não avistou, deu o campalhota por cima do cachorro. Atropelou o cachorro, mas o cachorro fugiu. O cachorro saiu de boa? De boa eu não digo. Saiu mancando. Saiu correndo para lá. Para o lago? Para o lago. Muito obrigado, senhora, pelas informações. Agora o trabalho do Corpo de Bombeiros, prestando atendimento ao rapaz. Ele está consciente, está se movimentando. A princípio, ferimentos aparentemente moderados. Não sabemos ainda detalhadamente quais foram as lesões. A avaliação está sendo feita. A moto. Vamos ver aqui algumas avarias, se apareceram algumas avarias. Não sei se esses ralados nela aqui já são desse acidente ou são de circunstâncias anteriores. Mas, enfim, a moto está aqui, pelo jeito que funciona, não entortou. E o rapaz agora está sendo atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros. Agora são 8 horas e 30 minutos, manhã desta sexta-feira, região central de Umarama. Um atropelamento de um animal, o cachorro atravessou a pista e foi colhido por este cidadão que está sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros de Umarama, agora pela manhã. As imagens aqui são de Ricardo Daniel. Daqui a pouco você vai ter detalhes aí, inclusive com o Tatu explicando para onde ele foi, qual a lesão dele. Nós vamos trazer daqui a pouco. As imagens são de Ricardo Daniel e eu sou o Alex Miranda. E você está comigo no programa do Tatu. O que é 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 o que Obrigado.